O novinha tu disse que ia me dar E aí novinha tu disse que ia me dar Então vem cá e vem me mamar Então vem cá e vem me mamar Fui lá nira que trombem com várias piranhas Fui na rua das pedras e trombem com várias piranhas Na cara de pau ela disse que me ama Então vem cá e me mamar Então vem cá e vai me mamar Fui lá na Arábia e trombei com várias piranhas Fui no sem valor e trombei com várias piranhas Na cara de pau disse que me ama Então vem cá e me mamar Então vem cá e me mamar O DJ Vini que manda para as piranhas É o gão que manda pra todas as piranhas Então vem cá e me mamar Então vem cá e me mamar Piranha Piranha O piranha A gagem mama Cê falou pra mim que você é braba na cama Só quero ver só, cê é isso mesmo Ô piranha, a gata mama Ô piranha, a gata mama Tchau, tchau Tchau, tchau